Um ladrão invade uma clínica lá na região oeste do estado, deixou um prejuízo bem grande, hein Fidel? Como é que foi? Pois é, Riva, esse foi bem no centro da cidade de Cascavel, uma clínica de estética e duas câmeras de segurança flagraram a ação deste criminoso. A primeira do lado de fora mostra ele com uma ferramenta na mão, tentando abrir a janela desta clínica. Mas ele rapidamente percebe que não deu certo e aí vai até a porta da clínica, ali sim ele consegue ter sucesso. Mas se vocês repararem na câmera do lado de dentro, ele hesita um pouco em entrar porque está reparando ali para ver se não tem alguém olhando ele. Aí decide então entrar nessa clínica e vai direto à recepção, consegue pegar um notebook, leva a ação ali, leva alguns minutos, ele também leva um celular e aí vai embora. Mas retorna porque tinha esquecido o carregador do celular. Quando pega o carregador aí sim, vai embora, não foi mais encontrado. Neste caso a polícia foi chamada, fez buscas, mas infelizmente o criminoso não foi encontrado, deixando aí um prejuízo aí ao dono da clínica. Viva! Muito bem, esse é o Fidel Alvarenga conversando com a gente direto da cidade de Foz do Iguaçu, falando de tudo que vem da região oeste, né? Já virou coisa banal isso aí que nós estamos mostrando, né? O que nós estamos mostrando para você virou banal, lamentavelmente. Obrigado, viu, Fidel? Bom dia, bom trabalho.